Estamos iniciando a videoaula 170, bucha com rosca interna e sextavado. Eu vou aqui em novo, métrico, standard milímetros IPT, inventor part, inventor pass. Criar. Iniciar esboço 2D. Vou selecionar o plano XY, digito L ou clico aqui. Vou fazer o perfil da bucha. Aqui a saída. Venho até o centro e fecho. Encosto a mira do mouse aqui na linha, botão direito, linha de centro. E dou um clique na tela com o botão esquerdo. Eu vou cotar aqui o diâmetro 32. Esta medida é 30. Daqui aqui, 5 milímetros. Daqui aqui, 8. Para a saída da rosca. Daqui aqui, 24. Vai ser uma rosca M24. E esta medida daqui, 25 milímetros. Vou aumentar só um. Aumentar aqui para 32. Ok. Encerrar. Revolucionar. Ok. Clico em rosca. Clico nesta face. Ele já faz o tamanho 24. Foi o diâmetro que eu fiz. Designação M24 por 3. Passo de 3 milímetros. E aqui, a classe da rosca. Vou dar ok. Vou fazer um chanfro. Colocar o milímetro. Só para quebrar o canto. Eu venho aqui agora em visualizar. Meio corte. Metade da vista em corte. Vou na origem. Vou pegar este plano XY. Só para ver a peça em corte. Termino o corte. Vou girar. Vou clicar nesta face. Vou girar para cá. Eu encosto o mouse aqui. Ativo a face. Botão direito. Novo esboço. Vai estar assim aqui. Eu clico em retângulo. Vou em polígono. Clico aqui. Agora eu vou alinhar. Vertical. Este vértice. Com este centro. A medida. Que eu vou fazer aqui. É 27. Para este diâmetro de 32. Essa medida de 27. Vai ficar muito bom. Concluir esboço. Estrudar. Vou colocar 12 milímetros. Ok. Eu clico nesta face. Novamente. Novos esboços. Vou fazer dois círculos. Um até aqui. Que ele já vai travar. Fiz um pouquinho maior. Vamos dar esta medida. 27. Vou fazer outro círculo. Um pouco maior. Qualquer medida. Desde que seja maior. Que este vértice. Ok. Concluir. Extrusão. Recortar. É só clicar neste perfil. Aqui nós temos conicidade. É só colocar. Menos 60 graus. Muito legal. Ele vai. Fazer um chanfro aqui. Clico em peça 6. Ou eu aplico material. Ou. Aplico uma aparência. Está finalizado. A bucha. Com sexta vada. E rosca interna. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão se inscrevendo no canal. A todas as pessoas. Que estão assistindo. As minhas aulas. E também pelas mensagens. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.